Oi façada, tudo bom com vocês? Tudo bom com você minha amiga dona de casa? Vim bascatear O QUE É? Tô batendo na palma da sua casa pra vender as coisas da uixi, querida Hoje nós vamos testar esse negócio aqui de colocar no fogão Que é pra poder não sujar o fogão Que a gente que morre de preguiça de tá esfregando, né? O uixi deu a solução pra nós Isso que nem eu não sei Pra quem tá cozida também, tá quase desmaiando de preguiça Tem esse negócio aqui, ó Mexedor de comida, mexe sozinho Comida não, mexer sopa, essas coisas Então nós vamos testar ele Tô trazendo também, Fubá, esse negócio aqui Eu acho que limpa prato, limpa panela Com a limpeza mais pesada, né? Só que a gente coloca o detergente aqui dentro Então eu acho que facilita a vida da dona de casa Facilita pra você pegar seu filho e fazer lavar louça E desce aqui pra ele A mãe que fala Vocês vão lavar louça pra mim que eu não sou camelo A mãe é capaz Gente, eu trouxe essa fita aqui de vedar Sabe quando a pia da gente fica aquele preto na beira Que vai vazando o água Ai, ninguém aguenta Então esse diz que vai resolver a minha solução E pode resolver a sua solução também, Fubá E vamos testar, Fubá Esse esguicho aqui é um pressurizador de água Que diz que deixa água Que igual aqui em casa, a água é um nicho Não sai água Então esse faz a água esguichar Pra você estar lavando uma calçada Gente, vamos logo com o vídeo de hoje Porque tá pra chover lá fora São Pedro quer lavar a calçada Primeiro que eu, vocês acreditam? Pois não, eu que vou lavar, puta Eu quero testar esse negócio aqui Mas nem que eu vou testar na chuva, Fubá Mas que eu vou, eu vou Então onde vai começar a testar tudo Se inscreva, Fubá, do céu Não seja coração peludo Fico tão feliz quando vocês se inscrevem, sabia? Quem não tá inscrito é clandestino, viu? Regularize sua situação, jaguara Quem já tá inscrito, gente Aperte o joinha Então pro YouTube ver que vocês estão gostando Aí ele manda esse vídeo pra mais gente É assim que funcionam as coisas hoje em dia Aperte o sininho também Pro YouTube avisar Deu até coceira Pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos testar as coisas, Fubá, do céu Que funcionar, vocês já... Arrasa aí Bom, o primeiro eu vou testar então Esse negócio de pôr no fogão aqui Fubá, deixa eu tirar as grades do fogão Nossa, tá grudando meu dedo na grade Não sei porquê Alá, senhora Eu pensei que era um caroço de feijão Daí o caroço de feijão começou a se mexer Eu achei estranho É um la... É um bendito de um bizorro Deixa eu colocar aqui esse negócio então Ai, eu tô de joelho Aqui tá doendo meu joelho Tô pagando penitência Por onde que abre, meu Deus? Pronto, abriu Eu comprei isso aqui na verdade pra mãe Só que daí eu esqueci que o fogão da manhã é de cinco bocas O pão desse daqui, o que que acontece? Vai durar mais o seu fogão As empresas de fogão vão chorar sangue Porque daí você não vai comprar mais fogão E você vai demorar mais pra tá limpando o seu fogão também Deixa eu ver se fica bonito, né, Tama? Vem vira um monzoléu E o pão de tudo, Fubá Que depois, isso aqui com o tajoso de gordura Você pode lavar No site eu disse que você pode lavar na máquina de lavar louça Ou criar vergonha na cara e passar a buchinha mesmo Ai, esqueci de colocar esses negócios Olha lá, Fubá Fica desse tipo aqui assim, ó Fica um pouco mais bonito que o papel alumínio, né Só que fica arrebitado aqui Eu achei estranho isso Daí quando você estiver sozinho na sua casa Você usa esse Quando for vir visita Que tem visita que inventa de lavar louça A hora que você vê Ele tá emendando lavar o fogão também A gente torce que acontece isso, né Daí você tira e deixa elas que limpam o fogão Mas o C você pode usar só esse Os C que gostam de forrar fogão Talvez seja bom E diz que não pega fogo Será que não pega fogo? Vou tentar numa beirinha aqui, né O que que eu não faço por causa de C? Se eu tá com fogo na minha vida aqui Bom, peguei o ping aqui Vamos testar então Vou tocar fogo aqui, fubá Olha lá, parece que não pega fogo mesmo, fubá Olha lá, ó Tô testando aqui, ó Ah, vou ter que trazer essa esperta Olha lá, ó Que diz que o pobre só sobe na vida Quando estoura o barraco, né Então tem que uma pessoa Que é acostumada A largar a panela no fogão E fica no WhatsApp No Facebook No YouTube Dando like pra mim Se Deus quiser E daí esquece a panela aqui, ó Que vem, tá quase tocando fogo na casa Esse aqui, ó Impede de pegar fogo na sua vida Olha, queima o dedo Queima o bingo Mas não queima o negócio Ai, queima o dedo mesmo Ui Ai, fubá Já gostei desse negócio aqui Não gosto muito de fogo É um forrado Mas vai ficar aqui por enquanto Próximo que eu vou testar Esse daqui, ó Esse é um negócio É uma borratinha Que ela já vem com gru de fubá Que é pra colocar Nessa beira da pia aqui, ó Que fica preta Sabe que vai juntando água? Essa copeira que tem aqui em casa Que acabaram de vir de volta Aqui, pelo menos água A gente oferece pros outros, né E a gente vai colocar naquela beira ali Pra não ficar vazando água Diz que esse negócio é a prova d'água Ó, é bem molinho E ele vem já com tipo de um adobrinho, ó Pra gente colocar no canto mesmo Fubá, tá vendo? Então eu vou colocar aqui Pra vocês verem Pra nós ver se funciona Bom, eu vou tirar aqui então Fubá, junto com vocês, ó É só tirar a pelinha que vem nele, ó Olha lá Nossa, é muito fácil, gente do céu Olha lá, ó Só vai puxando E vai grudando, ó Olha que benção Olha que bonitinha Que vai ficar na pia, gente Pia na chucha, querida Acabou aquele pretudo Que fica aqui Aquela vazação de água, olha Pode pegar, ó Jogar água agora ali, ó A vontade, Fubá Cai tudo na pia, ó Olha a situação que tá aqui também Fubá, do céu A pia do meu banheiro Tá uma fresta Por aqui entra um monte de água Eu não entro mais nessa situação Pois vou resolver agora, querida Já cortar a medida certa E vai acabar o desaforo aqui também Olha, viu só, Fubá Mais fácil que fazer dívida em loja de roupa Ficou igualzinho a pia da chucha Ficou assim Qual que não ficou? Praticamente o lugar que a Sasha lava a cara todos os dias Na hora que acorda, querida O lugar que você achar que você deve colocar Você coloca, Fubá Eu quero pegar esse restinho aqui, ó Vou colocar no meu vaso Depois eu mostro pra vocês nos stories Vai ficar lindo Quem não me persegue no Instagram Já arrasa lá pra vocês poderem ver O próximo que eu vou testar, Fubá Esse daqui, minha amiga do de casa Que é um negócio que diz que mexe o card Sozinho Deixa eu dar uma lavada nele, gente do céu Porque, né Imagina se você ver uma chinesa lembendo Esse negócio de lá até aqui Ele faz o card da panela Mas na hora que termina, querida Você colocar na boca, cai a língua Cai os dentes, cai a gengiva Cai o céu da boca, cai tudo Vira um oco Você vai gritar, dá até eco Pô, tá lavado, Fubá O que eu não gostei dele, por enquanto É que vai quatro pilhas Pilha já viu o preço Peguei duas pilhas recarregadas Que eu tinha aqui em casa Da época que o Mazzaropi Colocava a pilha no rádio dele Tirar mais dois do controle remoto Vamos montar o negócio aqui Apertar que não deve acontecer Olha, ele treme tudo, Fubá Do céu Chega a mexer com a ena da gente Ó, apertou, tremeu Apertou, treme mais E apertou, meu Deus Olha, vira um nutrição Vamos ver se funciona Como eu não tenho nada Para cozinhar agora Eu vou engrossar uma água Com maisena aqui Porque pobre se vira, né Fubá Faz de conta que nós estamos Fazendo uma sopa Eu só vou colocar água na panela E jogar maisena aqui Para nós ver se engrossa Vou colocar no fogo Vou colocar esse negócio aqui E ver se ele mexe a maisena Para nós Vou até colocar a mão um pouquinho Que tem que estar forte Meu Deus, foi um monte Ai, gente do céu É o sódio de seis Ligar as coisas aqui Ó, na primeira intensidade E vamos colocar lá, Fubá Vamos ver Gente, não é que parece Que está mexendo mesmo Ai, parece que ele ficou No lugar só agora aqui Até que é meu fogão Que está descaído Ai, chegou a hora Que ele para Ai, meu Deus Saiu sozinho o negócio O bolo parece Que as perninhas Não derretem, Fubá Vamos colocar o negócio Velocidade um Dois Três E vou deixar mexer Tá mexendo, Fubá Tá mexendo Vou ver se o carne Tá grosso Já está uma sopona Ai, grossou de vez Agora o negócio Pediu a rede Olha, Fubá Vou mostrar para vocês Tá bem grosso mesmo Parece uma cola Agora eu vou colocar O negócio pertinho Para vocês verem aqui Maior velocidade Olha, gente Ele não anda bastante Ele só fica tremendo Se ele mexesse assim Eu acreditava Mas ele só fica tremendo E fica no lugar só E sai esse negócio Ainda tem hora Então, Fubá Esse daqui Eu não gostei muito não Acho que não funciona não Agora quero ver O que eu vou fazer Com isso daqui Vou ter que lavar agora, né Mas calma, querida Minha amiga dona de casa Agora que é hora de lavada Vamos testar esse daqui Fubá do céu Sabe aquelas panelas encardidas Que você não está aguentando mais Na sua vida Deixa eu abrir aqui Para eu colocar o detergente É fácil de abrir Vou despejar um pouco Do meu detergente aqui, ó Porque não tem outro vídeo Tem que ser daqui mesmo E vamos fechar, Fubá Isso aqui é bom Para impressionar a visita, né Você mostra para a visita Na hora que ela vier visitar o céu Ela fala assim Nossa, onde você comprou? E aí você fala assim Ai, é bem da Wish Eu vi lá no canal do Fubá Você aproveita e já passa Meu canal para ela poder ver Já inscreve ela também A força se puder E daí você fala para ela Nossa, é ótimo para lavar a louça Eu preciso experimentar Lave a minha louça para você ver Da hora que ela vai ver Está aquela caieira Daí ela já caiu na armadilha Ó, não vaza Daí ele faz assim, ó Ele libera Olha lá, tá vendo? Caindo, Fubá De pertinho, ó Então, ó Você faz assim Se mostrar para você Para minha amiga dona de casa Faz assim, ó Olha lá Aperta mais um pouquinho Faz assim Gente, que prático Para lavar a panela, meu amor Eu acho que ele é prático, Fubá Para lavar dentro da panela, só Olha, gente, não é que lavou mesmo? Mas como eu falei para vocês Eu gostei desse negócio Para lavar a parte de dentro da panela Por fora, eu não gostei muito não Você pode estar lavando panela Pode estar lavando travessa Você pode estar lavando assadeira Pode estar esfregando a boca do seu fio Que fala muita besteira Não vi queijo, não faz isso Mas esse daqui eu também gostei, Fubá Eu achei que é bem prático para lavar Você que lava copo? Ah, não Copo não dá para pegar Espera aí Mas não me lavar copo não Isso que qualquer coisa Não sei isso Que eu trago para vocês Logo de prático também Mas esse aqui para lavar dentro de panela Eu adorei, Fubá Agora eu vou testar esse daqui, Fubá do céu Pressurizador para ver se funciona mesmo Essa água da sua casa Que nem a minha Que é mais fraca Que beudo no amanhã de segunda-feira Talvez possa até ajudar Pergunte se veio com o manual Olha, lá no horizonte Querendo chover Vamos terminar o nosso primeiro Antes que a chuva chegue Primeiro vai precisar encaixar Essa aqui, eu acho Será que é assim, meu Deus? Não, encaixa aqui, ó Se encaixar, né? Ah, não É de tirar Apesar que eu já tenho onde encaixar lá Espera aí Aqui, ó Tirei o da torneira aqui, ó Vamos encaixar aqui Pergunte se encaixa Ai, tirei à toa Ai, que está querendo chover, meu Deus Nós temos que terminar esse vídeo antes que chova Ah, agora vai encaixar lá Agora põe a borrachinha aqui Eu acho que é assim Não está escrito Vou falar para vocês não veem o manual E vamos pôr esse negócio aqui Agora há de funcionar Mas vamos ligar a água agora para nós ver Ai, vai dar super certo Ligar a água, fubá Ai, vazou tudo em mim Ai, que rebento que deu Ai, vai ter que queimar a cubinha aqui mesmo Poder segurar bem Vai chover, meu Deus do céu Não vai dar tempo Ai, que desaforo, gente do céu Agora eu vou encaixar Bom, vamos ver agora Ai, trovejando que está, meu Deus do céu Até que dá tempo Ai, agora vai dar certo Ai, meu Deus Ai, vou ia tudo Eu acho Tem que colocar aquele negócio de segurar aqui, fubá Espera aí, vai ser agora Espera aí Esse coisinha aqui, ó Agora dá, quer ver? Vou mostrar para vocês, ó Que para lá está louco de querendo chover Está vendo? Olha a situação É já que chove Como que eu vou testar um negócio desse para vocês Se chover? Vocês estão torcendo para quem? Para mim ou para São Pedro? Vocês têm medo de não ir para o céu, né? Eu sei que é para São Pedro Encaixar o negócio agora É possível que o negócio estore Se estourar, eu tenho que pinchar esse negócio longe Lá no pasto Espera aí Ai, trovejando que está Fé no pai com esguicho sai Vamos ligar agora aqui Ai, meu Deus Agora não estourou o fubá Agora não estourou Vou ver se funciona o mesmo esguiço Olha lá, olha Ai, do lado de vocês aqui, ó Olha a louzura que vai Deixa eu mostrar lá para vocês Olha lá no muro Meu Deus, foi na casa da vizinha Vou mostrar para vocês na beirinha ali agora Eu acho que é bom Porque a água vai longe Mas não deixa a água mais forte não Deixa eu mostrar para vocês Dar uma passadinha aqui na frente de casa Para vocês verem Olha, tirar uma marca de pata de gato Lavar uma beirinha Espantar um gato da vizinha Que está abrindo panela na sua cozinha Tirar a marca de bosta de passarinho Esguichar no cabelo da sua inimiga Que está passando na rua Que acabou de fazer a escova e chapinha A parte boa, ó Que ele é de ferro Então você pode estar macetando no chão Na hora que você jogar Para que você terminar o seu serviço Eu gostei também daqui, ó Quando você aperta Olha lá, ó Sai a água Só que para você não ficar apertando toda hora Para o dedo não ficar em carne viva Você pode travar aqui, ó Fica saindo água sozinho, ó Quer dizer, nem o dedo você cansa Ai meu Deus Estou lá na casa da vizinha Gente, eu gostei do esguichinho Só que eu acho assim Se a água da sua casa é um mijo Que nem a minha de fraco Não adianta Vai ficar só mais fininho Vai ajudar Mas não vai ficar ótimo Agora essa água da sua casa é forte, querida Esse negócio, ó Vai virar uma vape Quase uma vape Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Tudo que eu falei, os produtos O link está tudo aqui embaixo É só você dar uma olhada Muito obrigado a vocês Porque vocês sabem que é graças a vocês Que a Wish manda essas coisas Para nós testar, né Muito obrigado a Wish também Que deixa eu testar as coisas Por mais que às vezes quando dá certo Eu mostro para vocês E mesmo assim a Wish está mandando Então, querida Então muito obrigado Muito obrigado a vocês, gente do céu Aqui embaixo tem playlist Você pode dar uma olhada Na minha playlist Se for comprar alguma coisa Compre com o meu código Que você ganha até 80% Desconto da primeira compra Fubá do céu Só dá olhada Está tudo escrito aqui embaixo Boa Só dá olhada na descrição Aqui do lado tem dois vídeos Para vocês assistirem Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Sorria que eu gosto Gosto de saber que vocês estão felizes Tá bom? Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau